Essa é a Avenida Dom Pedro, em São Paulo, aqui no Ipiranga. Gosto demais dessa avenida, né? Gosto demais. Ela é toda arborizada. Vai gravar de cara lá no... No Monumento do Ipiranga. Isso aqui no Natal é uma maravilha. Fica tudo iluminado, essas árvores ficam todas iluminadas. Mas mesmo assim, durante o ano todo, ela é linda, ela é linda, sossegada. Muito sossegada. Tirando o trânsito, é claro. Trânsito em São Paulo não é sossegado em lugar nenhum, creio eu. Mas é muito legal aqui. Gosto demais dessa avenida. Dá um panorama nela. Vamos lá pra frente? Alô, esse é mais de um pedacinho de São Paulo. Avenida Dom Pedro, Ipiranga. Aplausos. 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 Aplausos.